Olá, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui. Trazendo pra vocês um vídeo e bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje, estou começando, cara, um vlog muito massa. Esse vlog aqui vai ser engraçado, por quê? Porque hoje, nesse exato momento, eu estou indo pra Nova York, exatamente. Eu vou fazer um trabalho lá, que surgiu pra mim, lá eu vou contar pra vocês o que que é e tal. E o porquê de eu estar gravando esse vídeo é porque eu vou, cara, viajar, eu vou ficar praticamente, assim, um dia, dois dias lá em Nova York, entendeu? Vai acabar que eu vou ficar um dia lá, inteiro, entendeu? Então, vai ser um vídeo que eu vou e volto pra Nova York, né, pros Estados Unidos, tipo... Exatamente, como se eu estivesse indo pra cidade do lado daqui, entendeu? Então, essa que vai ser a graça do vídeo, tá? Ó, eu estou indo agora pra São Paulo, né, e é dia 21. Só que eu vou chegar lá em Nova York amanhã, dia 22. E aí, dia 23, eu já estou embarcando pra cá. Você falou sério? Muito doido, velho, juro, muito louco. Então, eu vou filmar esse percurso todo pra vocês, tá? E é isso, eu quero pedir pra vocês muito joinha nesse vídeo, porque se tiver 100 mil likes, aí eu vou pro Japão... Mentiroso, não vai nada. Eu vou pro Japão e volto em um dia. Não tem como, não tem como, é. Demora um dia só pra chegar lá. É, então... Mas, enfim, galera, eu vou gravar tudo pra vocês. Nesse exato momento eu estou indo pro aeroporto aqui de Londrina pra pegar um voo pra Guarulhos, tá? E de lá, à noite, eu vou pegar pros Estados Unidos, pra Nova York. Primeira vez que eu tô indo pra Nova York, hein? Primeira vez. Maracolos. E você vai ficar aqui, né? Sozinha, né? Você conhece o mexido em Nova York, não? Não. Não, ela nasceu em... Ela nasceu em Danbury. Então, mas... Então, vou sair lá se eu já fui ou não. Se eu já fui, não me lembro. Vai sentir saudade? Que mentiroso. Eu vou te ligar todo dia essa chamada de vídeo, de noite, pra ver se você vai sair. Ah, é? Que nem você fazia comigo lá em Maladares. Pode ligar, filha. Que nem você fazia comigo lá em Maladares. Pode ligar, pode ligar. Pode ligar mesmo, é. Então, é isso. Nossa Senhora, gente. Se eu mostrasse a minha mãe dirigindo, é uma tensão desesperadora. Nossa, gente. Tá bom, mãe. Juro. Nossa, gente. Não tem como eu fazer o vlog tranquilo aqui. Não. É desesperador. Sim, ó. É. A cada três segundos é uma trancada. Eu quero isso. É. Lógico que não. Eu tô acelerando pra chegar e... Exatamente. É isso que eu tô falando. Que calúnia, né, Joel? Você vê, Virginia? Nossa, esse pô fica contra. Entendeu? Só mãe tá assim por quê? Porque você saiu atrasado. Você saiu atrasado. Porque eu tava gravando vídeo pro pessoal. Entendeu? Bom, galera. Já estou no avião, né, indo pra São Paulo. Tô aqui com o Luan. Tão junto, aí sim, já já. Próximo com o quê? Nova York. Só que não é já já, né? A gente vai passar um tempo no aeroporto e a gente vai viajar só à noite, às 9 horas. Então a gente vai ficar aí umas 6, 7 horas no aeroporto. E ele vai tá comigo aqui nesse bate-volta. Vai ser um bate-volta internacional, ó galera. Então, vai ser top. Vocês vão acompanhar tudinho. Desde a nossa viagem pra lá também, né, no avião. Depois do nosso tempo lá e depois da nossa volta. Então, vai ficar massa. Vai ser massa esse vídeo. Tamo aqui esperando a mala. Não vem a mala. Aí o Luan foi brincar apertando aquele botão ali. Aquele botão vermelho. Ele foi assim, afirmajou. E aí, a esterapeira parou. As coisas levaram sério, eu gosto. Olha lá, velho. Aí voltou. Olha ali sua mala. A minha não. Essa rozinha, meu. Parece um tatu. Aqui é a minha. Nossa. A gente não falou alto mal da mala. Porque ela tava do lado. Do lado ela tava. Falei do tatu dela. Bom, galera. Agora a gente já tá aqui em Guarulhos. A gente já tá aqui faz algumas horas. A gente chegou aqui, eram umas 4 horas da tarde. Não, umas 3 horas. E agora já são 6 horas. Então, a gente já tá aqui faz 3 horas. Então, a gente veio agora pra sala VIP. Cara, essa sala VIP é boa, hein? Ó. Top, né? Sofazinho e tal. É que eu não mostrei as coisas pra vocês ali, ó. Mas aqui naquela área ali, ó. Fica comida, bebida. Tipo, tudo incluso. Então, se você querendo ou não, não paga nada aqui pra se alimentar. Só que o problema é que a gente gastou antes. Então, eu fui comer um sushi lá. Gastei duzentão. Aí, pegamos mais doce lá. É, esquecemos disso. Mas, enfim. Agora já são 6 horas, que nem eu falei. E o nosso voo é às 9. Bom, gente. Já tô aqui dentro do avião. Ó, a gente veio aqui de classe executiva. E, cara, melhor coisa do mundo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tem a TV. Aí, aqui, ó. A cadeira. Se eu quiser deitar completamente, é aqui. Então, essa cadeira aqui, ó. Deita completamente. Consigo dormir bem. Só que antes de dormir, eu coloquei um filme aqui pra assistir. Aliás, eu e o Luan. O Luan também colocou. A gente tá assistindo o mesmo filme. A gente colocou na mesma hora, assim, entendeu? Mas, enfim. Aí, a gente pediu o prato, né? O jantar. Veio aqui, ó. Filé mignon. Só que como a única coisa que eu gosto, gostava do prato, era filé mignon, eu tirei tudo. E comi só a carne. Já estamos viajando já uma hora, duas horas já. Deixa eu ver. É, duas horas já. Então, a previsão é chegar lá seis da manhã. Então, vai muito tempo ainda, porque são onze horas. Faltam sete, oito horas, né? Porque tem um fuso. Então, é muito tempo de viagem ainda, gente. Mas, assim que eu pegar no sono aqui, véi, aí vai rapidão. Mas, é bem legal, né? Poder mostrar pra vocês a classe executiva, como que é, ó. Tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Cada lugarzinho, eles são uma cabine, entendeu? Mano, dá uma olhada no fone. Olha isso. O fone que eles colocam. É, tipo, muito, muito, muito bom. Muito bom. Ó, thank you. Filão. Vou pedir... Essa daqui é a sobremesa. Essa é a sobremesa de sorvete, de café. Só que sorvete de café não tem como tomar. Bolo de café e queijo. Não é de queijo. Bom, enfim. Eu vou comer. Assim que eu conseguir dobrar a cama toda, tá? Fechar a mesa, essas coisas todas. Eu mostro pra vocês como que é a cama fechada, que é top também. Ah, a cama aberta, na verdade, é top. Pronto, gente. Eu tô aqui deitado. Não tô 100% deitado. Mas, é... É só eu apertar o botãozinho aqui, ó. Se der... Aí, deita completamente. Então, agora eu vou dormir. Tô morrendo de sono. Acordei hoje muito cedo pra poder gravar e poder viajar a tempo, né? E... É isso. Agora eu acordo só quando chegar lá em Nova York. O Luan tá ali também. Partiu dormir. Boa noite. Até daqui a pouco. Beleza, galera. Já estou aqui no hotel em Nova York. Exatamente. Estou em New York, né? Como vocês viram aí. Oh my God. Achei que eu ia entrar aqui no quarto. Enfim, vou mostrar pra vocês o quarto aqui, ó. Muito gostoso, ó. Aqui a porta de entrada. Entramos aqui. E temos aqui o banheiro. Banheiro maravilhoso. Trabalhado no mármore, né? É um mármore muito bonito, por sinal. Né? Ó. Ó. Show de bola. Pia gigantesca. Privada pequena. Mas, tudo bem. Bom. Luan tá ali também. Luan, como vocês viram, ele veio pra me auxiliar aqui, né? No trabalho que eu tenho pra fazer. Aliás, eu acho que tá na hora de falar o que eu vim fazer, né? A galera do Instagram já sabe o que eu vim fazer. Por isso que eu falo pra você acompanhar lá. Ficar ligado nos stories. Ficar ligado em tudo. Nos posts, né? No Instagram, é arroba resende. Mas, para quem não sabe ainda o que eu vim fazer aqui. Eu vim para fazer um trabalho para... Olha só. Meu Deus. Boticário, velho. Boticário, gente. Sério. Ó. Esses perfumes aqui, ó. Tem esse Eijon. Me. E o Eijon. É muito top. Cara, a gente veio pra conhecer esses perfumes. Conhecer essas fragrâncias aí. E assim, a gente vai conhecer tudo o que envolve esse perfume. Então, esse perfume, ele é assim, um marco. Por quê? Porque ele é o primeiro perfume que vai, assim... Vai utilizar a inteligência artificial, né? Pra fazer o perfume. Pra ajudar, auxiliar a produção do perfume. Enfim, muito massa. Valeu, Boticário. Mas, enfim, galera. Ó, esse é o quarto. Tá? Muito legal. Já provei a cama. Gostoso demais. Luan, você tá lá no seu quarto, né? Porque pra quem tá perguntando, ele não tá dormindo na minha cama aqui, não. Ele tem o quarto dele lá, tá? E, gente, nós temos que aproveitar, velho. A gente tem que correr pra aproveitar. Porque a gente vai embora amanhã já. Então, a gente já fez o que tinha que fazer hoje, trabalhamos hoje. E amanhã a gente já vai embora. Então, mano, a gente tem que correr. Correr pra aproveitar. A gente tá pensando em conhecer Times Square, Central Park e tudo mais. World Trade Center. World Trade Center, né? Enfim, tudo isso. Então, tudo que der, vamos que vamos, galera. A gente tem que correr porque a gente tem um dia aqui em Nova Iorque. Então, partiu. Ah, detalhe. 100 mil joinhas. Muito like nesse vídeo. Se tiver 100 mil likes, eu vou puxar pão em um dia. Vou e volto. A gente pode criar uma série de zé. Vou pra Islândia um dia e volto. Então, regaça de joinha. Se inscreve no canal pra gente chegar a 24 milhões. Tá pouco, falta pouco. E lembra dos horários de vídeo. Meio dia, duas, seis e oito. Agora, não tem mais tempo, velho. Eu só tenho um dia aqui em Nova Iorque. Vamos lá, vamos lá. Partiu, 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 partiu. Bom, gente. Ao que tudo indica, nós estamos no Central Park. É isso aí. De onde, hein? Então, eu espero que nós estamos... Será que é mesmo? É, eu espero que a gente esteja certo, né? Duvido que você pare, alguém me pergunte. Aqui é o Central Park? Olá, que tudo bem? Ah, obrigado. Boa vida. Aqui é o Central Park, galera. Obrigado. Aqui é o Central Park, é mesmo? Então, a gente tá certo. Continuou, continuou. Então, vamos dar uma olhada. Falar que aqui tem... Zoológica. Verdade. Tem um monte de coisa, velho. Ó, galera regaça de andar de bicicleta aqui. Ó, ela vai partir agora. Ó, a galera anda de bike aqui, ó. Mano, grande aqui, velho. Gente, grande pra caramba, velho. Galera, agora sim, depois de muito tempo andando, muito tempo procurando, chegamos agora na 5ª Avenida. Olha só que massa, velho. Dá uma olhadinha o quão grande é essa rua. Cheio de marca legal. Ó, uma das marcas que já tem aqui no início é aquela. Luiz Vitor. Luiz Vitão. Entendeu? Então, velho, muito massa. A gente vai dar uma explorada aí, até porque a gente não tem tanto tempo, como eu falei pra vocês. Né? A gente tem até o anoitecer hoje. E amanhã a gente já parte. Então, cara, com certeza a gente tem que voltar aqui com mais tempo. Porque um dia, cara, não dá pra gente ver um vigésimo do que tem aqui nessa cidade. É muito massa, muito legal. Tem muita coisa da hora, né? Mas, infelizmente, dessa vez a gente teve que vir rápido. Mas, pelo menos, vai dar pra fazer esse vídeo, né? Indo e voltando dos Estados Unidos em 24 horas, né? Fiquei nos Estados Unidos em 24 horas. Isso é muito massa. Bom, vamos dar uma olhada o que tem aqui. A gente tá falando, mas a gente não sabe, né? Se tem realmente as marcas. Porque o pessoal falou, né? Ó, aqui tem a Gucci. Ó, Gucci, Chanel. Opa, só a marca fera, né? Relógios grandes das marcas. E a galera aqui, véi, é... Correndo, acelerando, buzinando. É uma loucura aqui, véi. Vai pra São Paulo, véi. É, uma loucura mesmo. Ó, outra marca ali, a Bulgari. Nossa, véi, juro. Olha isso. Lá o prédio. Olha isso. Gente, fico impressionado aqui com o... Número de prédios grandes, altos e gigantescos que tem. Olha aquele ali, véi. Olha a altura desse guindaste, véi. Guindaste não, é uma coluna, não sei o que é isso. O bar é surreal essa cidade. Surreal mesmo. Ó a Armani ali. Vai, vai atravessar, atravessar. Ó, ó. Conversivão. Galera, a gente vai dar uma volta maior aqui, pra realmente tentar comprar alguma coisa, pra gente poder, né, gastar um pouco aqui, né? Um pouquinho mais felicidade. Que até agora a gente não comprou nada. Deu tempo ainda? Vamos lá, agora a gente vai dar uma olhadinha melhor aí, pra tentar comprar alguma coisa. Agora estamos num lugar que eu acho que é um dos lugares mais conhecidos aqui de Nova York, que é do mundo, né, é verdade. Bem lembrado, Luan. Não só um dos lugares mais conhecidos de Nova York, como também do mundo, que é a Times Square. Cara, olha pra isso. Olha isso. Cara, é surreal. O tanto de LED que tem aqui, velho. Ó, vocês conseguem ver atrás de mim. Vocês conseguem ver na frente, do lado, do outro. Cara, é muito LED, é muita coisa. Juro, massa, né, velho? Nossa, muito louco, velho. Muito louco. Muita gente, muito comércio. Muita, nossa, é muita loucura, velho. Muita loucura. Ó, ali é a divisão, né? A hora o vale. Ali que é onde falam que é o negócio do Spider-Man, né? É. É. Tá anoitecendo, então dá pra ver que dá pra ver certo. É, a gente chegou na hora certa aqui. Porque quando anoitece que dá essa mágica aqui dos LEDs, né? Então a gente chegou no momento certo. São agora oito e meia. Oito e meia, escurece aqui, nove horas e tal. Então, velho, é muito bonito. Sério, eu tô... Acho que de todos os lugares que a gente foi até agora, esse aqui é o mais bonito. Olha. Véi. Gente, é muito massa, velho. Muito massa. Aqui realmente acho que é um dos lugares mais legais que a gente foi. Tá, agora não sei, a gente vai, gente. Vai, vamos, vamos. Aproveita, 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 aproveita. Aproveita, aproveita, aproveita. Nossa senhora, olha o tanto de gente, mano. Olha o Aston Martin aí. Que ele é massa. Bom, galera, mas como vocês sabem, a gente tá corrido, né? Então, acabou que a gente nem conseguiu ir nas lojas, né? Hoje a gente vai tentar ir amanhã ainda no restinho de dia que tem, pra ver se compra alguma coisa. Porque senão, realmente, não vai dar tempo, né? Olha aqui a divisão. As lojas aqui fecham às 8 horas da noite. Então, por isso que não deu muito tempo, entendeu? Fora essas daqui, né? Essas daqui, acho que ficam abertas até sei lá que horas. Mas... Enfim, eu acho que pra um dia a gente conseguiu fazer bastante coisa. Bastante coisa mesmo. A gente conseguiu ir no Central Park. A gente conseguiu ir nos lugares que a gente foi no job do Boticário, né? Também fomos no Times Square, que é aqui. E, o que mais? É, 5ª avenida. 5ª avenida. Então, deu bastante... Deu pra gente fazer bastante coisa. E é isso, mano. Agora é voltar pro hotel. É a gente jantar, voltar pro hotel. Olha o Bobo Bill ali. Agora é a gente jantar e voltar pro hotel. E amanhã, né? Partiu, né? Partiu o Brasil novamente. Mano, mas... Felizmente ou infelizmente? Felizmente ou infelizmente. Fica aí. Mas, muito massa, cara. Sensacional essa experiência. Mesmo sendo um dia sensacional. Depois de 9 horas... 10 horas, na verdade. Estamos em Londrina. Opa! Estamos em São Paulo. Estamos em São Paulo. Tá? Eu não gravei o voo de volta, gente. Porque, tipo... Tem a mesma coisa, na verdade, né? Do voo de ida. A única diferença é que foi uma companhia diferente. Então, assim... Era um pouco pior, eu acho, né? A primeira classe do que a... A que a gente veio. Mas o resto tudo igual. Cama deitado do mesmo jeito. O jantar, a mesma coisa. Enfim. Muito parecido tudo. Então, eu decidi não gravar. Mas, já estamos aqui. E agora a gente precisa ir pegar as malas. Né? O Luanzão tá aqui ainda comigo. Cansado, velho. Nossa. Eu sono. Mas, cansamos. Nossa, 10 horas, velho. A gente viajou... Você tem noção que a gente viajou 20 horas em... Teoricamente, o dia que a gente saiu, 60 e... Sei lá. Uma 60 e poucas horas. 20 horas em uma 60 e poucas horas. Sem contar o trecho Londrina-São Paulo. Sem contar o trecho Londrina-São Paulo. Então, velho. A gente tá bem cansado. Mas, enfim. E eu vou chegar em casa e já vou chegar trabalhando. Entendeu? Eu vou chegar no sábado e já vou chegar criando as ideias e gravando. Então, vai ser um dia corrido. Vai ser um dia longo. Mas, que bom. Bom, vamos lá pegar as malas, então. Porque, né? As malas estão nos esperando. Nossa Senhora. Aqui também, esse aeroporto é pouco grande, né? Gente, último passo agora. Depois de uma viagem... Nossa, foi pesado, velho. Cansatinho. Mano, 20 horas viajando entre ida e volta. Mora o tempo de espera, né? Tempo de espera em aeroporto. E ainda o tempo que a gente ficou lá, que foi muito corrido. Entendeu? Deu pra gente fazer coisas. Mas, cara... Valeu demais a pena. Valeu demais a pena. Mas, agora a gente tá no último passo, que é o voo aqui de Guarulhos pra Londrina. E a gente, cara, comprou, nossa, bastante coisa. Muita coisa mesmo. É, muita coisa massa. Vocês vão curtir demais. A galera que eu tô levando, no caso, é o João, minha mãe, a Virgínia. Até pro meu pai tô levando. Então, provavelmente vocês vão gostar bastante. Pra mim, eu tô levando também. Mas, tô levando pra todo mundo, cara. Então, prova o vídeo. Eu vou fazer um vídeo amanhã. Em que eu mostre pra vocês, né? Inscritos do canal, o que que eu comprei lá. Tanto pra mim, quanto pro resto do pessoal. E agora, mano, é Londrina. Ó. Já tá ali. Minha câmera durou a viagem inteira. Inteirinha. A gente foi economizando bateria. Por quê? Porque eu tava sem o cabo. Então, mano, não tinha como carregar. Então, se acabar assim, ia ter um problema. Mas, durou inteirinha a viagem. E foi muito louco. Foi muito top mesmo. Bom, quando chegar em Londrina, eu finalizo pra vocês. Tá bom? Bom, galera. Cheguei em casa. Né? Cheguei em casa aqui. Depois de alguns dias, né? Lá. Ó, Dona Joelma aqui. Vem aqui. Joelmona tá aqui comigo. Virgínia também está aqui. Eles foram me pegar lá no aeroporto. Eles, elas duas e meu pai. Ih, galera. Agora é o resumo, né? Resumo da viagem pra vocês. Cara, foi muito legal. Foi muito bom. Primeira classe. Top. Dormi na ida e dormi na volta. É muito bom. Descansei, né? Muito gostoso. Descansei, né? Por mais que eu tenha ido pra lá, pra trabalhar e tal. Consegui descansar. Só tirando o fato da viagem, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, em 60 horas, 20 foram viajando. Entendeu? Então, tipo... Tava falando pro pessoal que eu praticamente fiquei lá um dia. Príncipe. Imagina, foi mais que 20 horas viajando. Mais que 20 horas viajando. Quando se contar, tipo... Os tempos de aeroporto. Sim. Nossa, aí é mais. Então... Foi uma viagem cansativa, mas valeu a pena. Conheci tudo que dava a conhecer lá em um dia, né? E praticamente eu fui e voltei nos Estados Unidos em 24 horas, né? Fiquei lá 24 horas. Óbvio que foi mais, mas aí eu já voltei pra cá. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tentei mostrar pra vocês, né? E todas as coisas que foi possível gravar lá. Né? A Times Square, a Quinta Avenida, as lojas. O Central Park. E é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Porque se tiver 100 mil likes, aí, como eu disse, eu vou pro Japão. Você é feminino. Em 24 horas, tá bom? Você leva mais. Levo, levo. Pra você comer um sushizão lá. É, né? Então, regaça de likes, 100 mil joinhas. Se inscreve no canal pra não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias. Meio-dia, duas, seis e oito. Tá bom? Tamo junto. Beijo pra vocês, amo vocês. Valeu, falou e tchau.